Você dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber que era um sonho Há algum tempo atrás, pensei te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinzas de rosa Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor, na sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira A noite inteira A noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ué Ué